Madrugada Meu silêncio foi a despedida Eu amo tanto e entretanto me abandonou Os meus carinhos não foi bastante nem meu amor Meu sorriso e alegria se acabaram Em tristeza e solidão se transformaram Tentei sorrir, tentei amar, não consegui E de tentar te esquecer, não consegui Como é triste a gente amar como eu te amo A vida se transforma neste amor A cada dia ainda espero a sua volta Pois a razão da minha vida você levou Já procurei o teu afago em outros braços Foi tudo em vão Para mim sempre é um fracasso Por onde andar, se encontrar desilusão Pode voltar Que ainda é seu Meu coração Ainda estou aqui Esperando por você Sem você não sei viver Não consegui te esquecer Ainda estou aqui Esperando por você Sem você não sei viver Não consegui te esquecer Ainda estou aqui Esperando por você Esperando por você Sem você não sei viver Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Ainda estou aqui Esperando por você 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 Esperando por você